Música Filha da puta ela me chama Quando eu soco com força Quer que eu machuque de preferência Pede e mete nessa porra Vou fazer você gozar Só pra tu sorrir à toa Digo o beats te far gozar Só pra tu sorrir à toa Vou deixar tu achocar quem E tu lembra pra vida toda Vou deixar tu achocar quem E tu lembra pra vida toda Na minha do rabeltão Vai parar na posição Descendo até o chão, chocando o bundão Na minha do rabetão, vai parar na posição Descendo até o chão, chocando o bundão Na minha do rabetão, vai parar na posição Descendo até o chão, chocando o bundão Atenção piranhada Digo te amo DJ Digo Bitch Filha da puta, ela me chama Quando eu soco com força, quer que eu machuque De preferência, pede e mete nessa porra Vou fazer você gozar, só pra tu sorrir A toa, digo Bitch de Fargoza, só pra tu sorrir a toa Vou deixar tuas chocar, gay, ni tu lembra pra vida toda Vou deixar tuas chocar, gay, ni tu lembra pra vida toda Vou deixar tuas chocar, gay, ni tu lembra pra vida toda Vou deixar tuas chocar, gay, ni tu lembra pra vida toda Vou deixar tuas chocar, gay, ni tu lembra pra vida toda Na minha do rabetão, vai parar na posição Descendo até o chão, chocando o bundão A minha do rabetão, vai parar na posição Descendo até o chão, chocando o bundão A minha do rabetão, vai parar na posição Descendo até o chão, chocando o bundão